Fala galera, beleza? Estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos, eu sou professor aqui da rede municipal de Feira de Santana e vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, meu cabelo está cortado curtinho, é um cabelo preto, eu uso um óculos de armação azul, não uso barba, estou vestindo hoje uma camisa branca e por cima dessa camisa um jaleco também branco. E aqui atrás de mim tem um painel com a logomarca da prefeitura e do Caminhos da Educação. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante da gente ficar consciente, da gente ter essa informação, não só na idade de vocês, mas principalmente daqui a alguns anos, quando vocês estiverem adultos. A gente precisa conhecer e saber a história, a importância da CLT e o que são as relações de trabalho, tá bom? Então já já eu chego lá na CLT. Vamos começar falando sobre o mundo do trabalho. Um dos principais objetivos da gente fazer a educação, da gente cursar a escola, né? Desde a educação infantil até o ensino médio, é preparar a gente, pra gente ficar pronto, preparado pra o mundo do trabalho. Pra quando a gente estiver na idade adulta, a gente ter uma condição de trabalho, a gente participar da sociedade, participar ativamente da sociedade, gerar renda, ter a sua própria renda. Então o mundo do trabalho, ele é uma consequência da nossa formação. Quando a gente estuda, quando a gente aprende um ofício, né? Não necessariamente por meio da universidade, mas às vezes a pessoa pode ser um aprendiz, pode ser que tenha uma serralheria na família e a pessoa aprenda a fazer aqueles móveis. Pode ser na agricultura e aí desde criança a pessoa vai aprendendo até que chega na vida adulta, ela também vai trabalhar naquilo ali. Então a gente vai se formando ao longo da nossa vida, a gente vai se preparando pra chegar lá no mundo do trabalho. Então, enquanto a gente é estudante, a gente tá aprendendo sobre o mundo, aprendendo sobre a sociedade, aprendendo sobre as diversas áreas do conhecimento, pra que a gente seja um indivíduo produtivo na vida adulta. E pra que é que vai servir esse trabalho? Esse trabalho, aqui as pessoas, né? Nessas imagens agora, elas já estão com seus empregos, formadas, né? Ou ensinando também outras pessoas a ter outros empregos. Então aí tem o papel do professor muito importante, né? Não é porque eu sou professor, não. Mas se você parar pra pensar, tá? Todas as profissões são formadas pelos professores. Então, assim, a pessoa chega lá na vida adulta, ela vai agora produzir pra sociedade. Ela vai produzir um serviço ou um produto e ela vai gerar renda pra si e pra sociedade. E essa renda, ela vai servir pra várias coisas. Você vai comprar itens no seu dia a dia, sejam esses itens essenciais ou supérfluos. Você vai pagar pela educação, saúde, alimentação dos filhos. Então, os adultos, a maioria vai querer ou vai ter filhos. Então, precisa ter uma renda de algum lugar pra que você banque, né? Pra que você custeie essa criança, esse adolescente. Você vai comprar itens essenciais, que é alimentação, higiene, né? O lazer também, ele é uma utilização dessa renda feita no trabalho, né? Então, a pessoa, ela vai, ela tem direito ao lazer, ela tem direito ao momento de descanso, de diversão. Os principais gastos, gastos fixos, vão ser água, eletricidade e alimentação, né? Como tem aqui nesse infográfico aqui embaixo. Porém, a gente vai ter uma diversidade de outros gastos possíveis. Compras de itens pessoais, então roupa, utensílios domésticos, acessórios, né? Eletrônicos, ou, por exemplo, brincos, colares, maquiagem, no caso das mulheres, um tênis, enfim. Itens essenciais, que vão ser aqueles itens de mercado, né? Então, principalmente alimentação e itens de higiene. Vão gastar também bastante dessa renda aí, desse indivíduo adulto. Quem tem filhos, né? Vai ter que custear, gastar com educação, com saúde, qualidade de vida pra essas crianças. Então, boa parte do dinheiro vai ser gasto aí. E também, claro, tem que ter o lazer, né? O lazer, ele é um direito, o lazer, ele faz parte da vida, da qualidade de vida de um indivíduo. Então, se ele tá trabalhando, se ele passou por aquele processo de formação, ou na escola e universidade, ou na vida, pra chegar a ter um trabalho, esse trabalho, ele deve devolver pra pessoa também qualidade de vida, lazer. Às vezes, um alimento que não faz parte da cesta básica, mas é também uma forma de diversão, né? De lazer mesmo. Então, assim, não só itens essenciais, mas também os itens supérfluos vão ser o destino desse dinheiro, tá? Vamos assistir um vídeo que vai falar sobre a história das relações de trabalho aqui no Brasil, no nosso país, certo? E aí, depois do vídeo, a gente conversa mais um pouquinho. Vai começar a visita guiada à exposição A História do Trabalho no Brasil. Ei, você não vem? Boa, né? Essa exposição é sobre a história do trabalho no Brasil, que começa muito antes da chegada dos portugueses por aqui, por volta de 1500. Os índios foram os primeiros trabalhadores do Brasil. Os nativos viviam da caça, da pesca e da agricultura. Na tribo, as mulheres eram responsáveis pela comida, pelas crianças, pela colheita e pelo plantio. Já os homens ficavam encarregados pelo trabalho mais pesado, como a caça, a pesca, a guerra e a derrubada das árvores. A vida tranquila que os índios levavam foi interrompida com a chegada dos portugueses. Para conquistar a nova terra, os invasores dizimavam tribos inteiras. Os portugueses não se fixaram imediatamente por aqui. Na verdade, eles estavam interessados na extração do pau-brasil. Isso durou 30 anos. Em 1530, o rei de Portugal, Dom João III, mandou organizar a primeira expedição para colonizar o Brasil e iniciar o cultivo de cano-de-açúcar, uma mercadoria que valia muito dinheiro. A base da economia colonial era o engenho de açúcar. As plantações ocorriam em grandes fazendas produtoras de um único produto, utilizando mão de obra escrava, e vendiam principalmente para a Europa. A sociedade, no período do açúcar, era marcada pela grande diferença social. No topo estavam os senhores de engenho. Depois vinha uma classe de pessoas livres, como os padres, os comerciantes, os artesãos e os funcionários públicos. E na base da sociedade estavam os escravos, tratados como mercadoria e responsáveis por quase todo o trabalho feito na colônia. Em 13 de maio de 1888, depois de vários movimentos populares, a princesa Isabel assina a lei que abolia a escravidão, conhecida como Lei Áurea. Essa lei libertou cerca de 700 mil escravos. Mas, infelizmente, o fim da escravidão não melhorou a condição social e econômica dos ex-escravos. Sem formação escolar ou uma profissão definida, continuaram numa condição social subalterna. Foi esse trem que trouxe os imigrantes do Porto de Santos para São Paulo. Os imigrantes ocuparam um lugar deixado pelo trabalho escravo. O plantio de café, que estava em pleno desenvolvimento por aqui, necessitava de mão de obra. Isso estimulou a entrada desses imigrantes, que trouxeram novas técnicas de produção. E foi a primeira mão de obra assalariada no Brasil, criando assim um mercado consumidor indispensável ao desenvolvimento industrial. No início de 1900, as jornadas de 14 e 16 horas diárias eram comuns, assim como a exploração da força de trabalho de mulheres e crianças. É ruim, hein? Pois é. O salário era muito baixo e, como forma de castigo, os patrões podiam reduzir ainda mais o pagamento do trabalhador. Todos eram explorados sem qualquer direito ou proteção legal. Sem nenhum direito garantido, os trabalhadores começaram a se organizar. A industrialização significou que, nas cidades, os empregadores passaram a reunir, no mesmo espaço físico, centenas ou milhares de trabalhadores. Essa reunião dos trabalhadores, no mesmo espaço físico, começou a mostrar para esses trabalhadores que eles tinham condições de trabalho semelhantes. E grande parte delas, situações de trabalho que eram degradantes, que aviltavam a condição de vida, com salários ruins, jornada de trabalho extensa, um sistema de trabalho extremamente perverso. E o fato de vivenciar essa mesma experiência de trabalho, com o mesmo empregador, começou a colocar para esses trabalhadores a necessidade de se posicionarem frente à busca de melhoria nas condições de trabalho, que culmina com movimentos de greve. Ou seja, os trabalhadores passam a paralisar a produção, buscando a negociação de melhores condições de trabalho, de salário. No começo do século XX, a cidade de São Paulo despertava para sua vocação de grande centro industrial, atraindo gente da zona rural. O início do processo de industrialização deve-se ao café e aos investimentos em infraestruturas gerados pela produção. Entre 1914 e 1918, ocorreu a Primeira Guerra Mundial. O conflito estimulou a produção interna e ajudou o nosso crescimento industrial. A partir dos anos 30, foi implantada em nossas indústrias uma organização científica do trabalho. Esse método, também conhecido como o taylorismo, dividia o trabalho em etapas, fazendo com que um operário desenvolvesse tarefas especializadas e repetitivas. Assim, Taylor acreditava que, a partir de um conjunto de procedimentos e de princípios, o trabalho poderia ser melhor organizado, subdividido, e cada uma das frações intensificada em termos de produtividade, o controle ficaria na mão da gerência. Também havia um controle rígido sobre o tempo gasto em cada tarefa para que ela fosse executada o mais rápido possível, sem levar em conta o esforço exigido. O trabalhador que produzisse mais e menos tempo, receberia prêmios e incentivos. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu código de direitos. Trabalhadores do Brasil! É assim que Getúlio Vargas iniciava seus discursos. No ano de 1930, depois de comandar uma revolução que derrubaria o governo de Washington, Luiz, Getúlio Vargas tomou o poder. Ele foi responsável por instituir vários direitos trabalhistas, como o salário mínimo, o décimo terceiro, as férias e a rescisão de contrato. Enfim, as normas da consolidação das leis do trabalho, conhecida como CLT. Em 1941, o presidente Vargas construiu a Companhia Siderúrgica Nacional. Construída para fornecer aço durante a Segunda Guerra Mundial, a CSN é hoje em dia a maior siderúrgica da América Latina e uma das maiores do mundo. Outra importante criação de Getúlio foi a Petrobras, uma indústria que atua em todas as etapas da produção do petróleo e seus derivados. Atualmente, a Petrobras é uma das 20 maiores empresas petrolíferas do mundo. De 1956 a 1961, vivemos uma época conhecida como Anos Dourados. O presidente era Juscelino Kubitschek. Nessa época, houve um processo de rápida industrialização e crescimento econômico. O presidente criou a frase, 50 anos em 5. A indústria automobilística era a que mais crescia. Juscelino também foi responsável pela construção da nova capital federal, Brasília. Para suprir a mão de obra necessária em indústria, a cidade de São Paulo começa a receber migrações nordestinas. Então, veja que na história do nosso país, a gente teve várias relações de trabalho ao longo da nossa história. Na verdade, os índios que viviam aqui, as populações indígenas, já tinham suas relações de trabalho, só que era uma outra visão, uma outra ótica. Então, conforme o país foi avançando em modernização, em tecnologia, na industrialização, fomos encontrando necessidades diferentes em relação ao trabalho. E aí vamos voltar lá para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde diz assim, Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Então, o direito ao trabalho, o acesso a esse emprego, ele está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Faz parte dos direitos básicos para a gente considerar uma pessoa como fazendo parte da lei de uma sociedade, um ser humano que faz parte daquela sociedade. Então, isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos e veja, note, pelo que você viu no vídeo, que esses direitos trabalhistas, eles já não existiram. Houve uma época onde não existia essa relação entre você proteger o indivíduo que está trabalhando, você assegurar direitos ao indivíduo que está trabalhando. Isso não existia antes. Então, os direitos trabalhistas, eles vêm depois de muito tempo, de muito debate, de muita discussão, muita luta para a gente ter uma consolidação das leis trabalhistas. Essa é a CLT. Vamos recapitular a história? Então, lá, em 1500, havia a expansão dos países europeus. Eles estavam navegando pelo mundo e pegando territórios para eles, anexando territórios aos seus países. Lá em 1500, Portugal chega no Brasil, declara o Brasil território português, da colônia portuguesa. E o que é que eles encontraram aqui? Uma natureza vasta, exuberante e populações indígenas. Então, imediatamente, essas populações foram subjugadas pelo poderio português, na base de muito tiro, enfim, a pólvora dá um poder gigantesco ao português em relação aos índios. Muitos índios foram dizimados por doenças também. Então, Portugal chega subjugando, dominando as populações indígenas, e aí já cria-se também uma relação de trabalho, sem nenhum direito ao trabalhador. Eles simplesmente começaram a escravizar esses índios. Depois vem o processo de escravidão de populações africanas. A gente já discutiu isso aí em outras aulas. O marco histórico triste do nosso país é a escravidão das populações negras africanas, com povos escravizados e não escravos. É bom sempre relembrar isso. Então, o movimento de dominação europeu em relação a esses povos. E aqui no Brasil, tivemos um período de escravidão um dos mais longos do mundo. Então, aí também é uma relação de trabalho, onde os povos escravizados eram obrigados a trabalhar para a colônia portuguesa sem receber nada em troca. E depois vieram os imigrantes. Quando a escravidão deixa de ser o regime principal de trabalhista, a gente começou a receber povos livres de outros países, que vinham trabalhar para os coronéis, para os senhores de engenho, principalmente em atividades como agricultura, cafezal. Porém, apesar de serem povos livres, ainda era uma relação de trabalho sem muitos direitos. Então, esses povos simplesmente vinham para trabalhar, principalmente na mineração, no garimpo e nos cafezais. Eu separei aqui os povos alemães, italianos e japoneses, mas outras diversas nações chegaram aqui no nosso país, formando nossa população tão mista. E eles trabalhavam para esses senhores, porém ainda com poucos direitos. Os direitos não eram sólidos. Lá em 1943, surge a CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho. Isso vai ser proposto, vai ser assinado, proposto não sei dizer se proposto, mas assinado, autorizado, por Getúlio Vargas, lá em 1943. E aí, o trabalhador, ele passa a ter essa visão, ele passa a ser visto pela sociedade, visto pelas instituições, como um indivíduo digno, e que precisa ter algumas condições mínimas asseguradas, alguns direitos mínimos assegurados. A CLT, ela vem justamente para regular a ação dos empregadores. Por quê? Antes de ter uma Consolidação dos Direitos Trabalhistas, o empregador fazia o que ele bem entendesse, ele pagava quanto ele queria, a carga horária era absurda, então as pessoas trabalhavam o dia inteiro para receber quanto a empresa quisesse pagar. Então a CLT, ela vem para nortear e para destacar os direitos do trabalhador, para não haver abusos por parte do empregador. Na CLT, você tem diversos temas que só realmente um advogado, um jurista da área, ele vai poder falar perfeitamente sobre tudo, mas tem alguns temas que são gerais na CLT. Registro do trabalhador. Então o trabalhador precisa ser registrado, a carteira de trabalho está aí para isso. Fora do trabalho registrado, você tem o trabalho informal, onde a pessoa não tem os direitos garantidos. Então, para ter todos os direitos garantidos pela CLT, ele precisa estar registrado. Daí a importância do documento, carteira de trabalho. Na CLT, vai se discutir também sobre jornada de trabalho, período de descanso, férias. Então, isso tudo aí é para garantir que a pessoa tenha uma vida além do trabalho, porque ela não viva só trabalhando. Direito à saúde, aí surge a medicina do trabalho, que faz os exames periódicos, para ver se o funcionário está tendo alguma doença causada pelo seu ofício. Então, tudo isso é super importante. Proteção do trabalho da mulher. Então, por exemplo, a licença maternidade é um direito adquirido. Quando a mulher tem um filho, o homem também tem grandes responsabilidades sobre aquela criança ali. Mas a mulher tem uma relação de alimentação, por exemplo. O direito a amamentar aquela criança, a cuidar daquela criança nos primeiros meses de vida. É até pouco o período, deveria ser até maior. Contratos individuais de trabalho, organização sindical, fiscalização, justiça do trabalho e processos trabalhistas. Tudo isso para lá na CLT. Tudo isso vai ser discutido e balizado por esse documento. A CLT sempre sofreu críticas, desde que surge. Existe um grupo social, um setor social que critica muito a CLT e que quer enxugar a CLT. Infelizmente, ano após ano, desde que a CLT surge, ela foi perdendo força, ela surge forte e foi perdendo força, principalmente nos últimos anos, onde você tem um interesse privado, um interesse empresarial, industrial, alcançando cargos políticos. Então, se quem decide sobre as leis são os políticos, e você tem muita gente do setor privado na política, infelizmente, a classe trabalhadora vai perdendo os direitos. Então, essas críticas sempre existiram, sempre houve a tentativa de enxugar a CLT por base dos empregadores, mas a gente sabe que esse fenômeno, hoje em dia, é só você acompanhar as notícias, ele tem acelerado, e o trabalhador, dia após dia, vem perdendo direitos. Sobre diversas justificativas, mas aí, para você dizer se é plausível ou não, você precisa estudar mais sobre o assunto, buscar mais conhecimento sobre o assunto, para você formar a sua opinião. Eu aconselho que você ouça especialistas dos dois lados, tanto dos especialistas que defendem o trabalhador, como também os especialistas que defendem o empresariado, o empregador, para você formar a sua opinião. Vamos assistir mais um vídeo, para a gente ver sete direitos do trabalhador, que algumas pessoas não sabem que tem. Direitos trabalhistas que você tem e não sabia. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, e alguns direitos trabalhistas que você tem e talvez você desconheça. Quer saber um pouquinho mais sobre os seus direitos? Então, acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes, pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br Contabilidade TV e siga no Instagram, arroba Contabilidade TV Business. Bom, pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Caramba, já estava na hora. Bom, pessoal, a Consolidação das Leis Trabalhistas, a nossa CLT, nasceu com a finalidade de garantir a proteção do trabalhador urbano e rural, regular as relações de trabalho e criar o direito processual trabalhista. Então, pelo menos em teoria, é proteger o trabalhador. A gente sabe que na prática não necessariamente é assim, né? Mas vamos lá. Ao garantir essa proteção, a Lei Trabalhista assegurou uma série de direitos trabalhistas para a classe operária, como, por exemplo, direito a férias, direito ao salário e direito ao décimo terceiro salário. E no vídeo de hoje, eu selecionei sete direitos trabalhistas não tão conhecidos para trazer aqui para vocês. E o primeiro deles é o seguinte que aparece aí no seu vídeo. O empregador tem o prazo de 48 horas para poder assinar a carteira de trabalho e a carteira do empregado a partir da admissão. Você já ouviu falar da história de alguma pessoa que passou meses ou até anos para determinada empresa sem ter a sua carteira assinada? Bom, saiba que esta prática é errada. O artigo 29 da nossa CLT prevê que o empregado, após ser admitido, deve entregar a sua carteira de trabalho ao empregador, ou seja, ao patrão, mediante recibo. E esse aí, no caso, o patrão vai ter que devolver a carteira de trabalho para o empregado num prazo máximo de 48 horas para poder fazer as devidas anotações, especificando ali data de admissão, função, a remuneração do funcionário e condições especiais, entre outros. Então, o prazo máximo é 48 horas para você ter a sua carteira de trabalho de novo nas suas mãos. O segundo direito que você tenha e talvez você desconheça é o pagamento do salário mensal ele tem que ser feito até o quinto dia útil do mês subsequente. O que significa isso aqui? Bom, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 459 da CLT, o empregador tem até o quinto dia útil do mês subsequente ao trabalhado para poder realizar o pagamento dos trabalhadores. Vale lembrar, pessoal, vale ressaltar que esse mesmo artigo aí da nossa lei do trabalho prevê que o pagamento do salário não pode ser estipulado superior a um mês, salvo, assim, né, exceções ali, por exemplo, no tocante a comissões, porcentagens e gratificações. Vamos ao terceiro direito. Esse vídeo está bom demais. Já vai deixando o seu gostei. Clique no botão inscrever-se e ative todos os sininhos aí que você encontrar aqui no canal. Beleza, pessoal? Vamos lá, então, ao direito terceiro. O intervalo para alimentação ele é obrigatório. Você sabia disso? O artigo 71 da nossa CLT estabelece que nas jornadas de trabalho que excederem, ou seja, que passarem seis horas é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de uma hora e salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário não poderá exceder a duas horas. Agora, você retirar integralmente esse intervalo ele fere o princípio da dignidade humana. Então, tem que ter intervalo para comer. Isso aí é obrigatório. Vamos ao quarto direito. As horas extras não podem ultrapassar duas por dia. Bom, o trabalhador não pode trabalhar mais do que dez horas por dia. É o que trata o artigo 59 da CLT quando prevê que a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de duas por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. O quinto direito é referente à licença paternidade para os pais trabalhadores. A lei 13.257 de 2016 ampliou a licença paternidade. Com a nova lei e com a nova legislação os pais têm direito a 20 dias de licença paternidade e não mais 5 dias. A licença de 20 dias para os pais tem algumas condições. Por exemplo, o pai que pede afastamento ele não pode exercer nenhuma atividade remunerada durante o período de licença. Além disso, ele deve pedir a ampliação da licença em no máximo dois dias úteis depois do parto. Embora se puder fazê-lo com mais antecedência seria melhor, né? Por fim, pessoal, o pai deve participar de algum programa ou atividade paternidade responsável e esses cursos costumam durar um dia e são oferecidos por hospitais, associações e sindicatos. A mesma regra vale para os pais adotivos. Vamos para o sexto direito. Após a demissão, seja por aviso prévio, trabalhado ou indenizado, as verbas rescisoras devem ser pagas no prazo de 10 dias corridos. Esse aqui, pessoal, é o direito garantido ao trabalhador pelo artigo 477, parágrafo 4º da nossa CLT, no qual estabelece que a entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação, eles deverão ser efetuados até 10 dias contados a partir do término do contrato. E o sétimo e último direito deste vídeo é o intervalo entre uma jornada e outra, que tem que ser de 11 horas consecutivas no mínimo. Preste atenção, no mínimo. Por que isso, Léo? Porque, segundo estabelece o artigo 66 da nossa CLT, entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Dessa forma, o trabalhador tem que ficar de boa pelo menos 11 horas. Não poderá ser chamado para cumprir mais uma jornada de trabalho caso esse período de intervalo não seja cumprido. Então é isso, pessoal. O primeiro passo para você poder exigir os seus direitos é conhecer. Quer saber um pouquinho mais? Então inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. é lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado que assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida e que Deus te abençoe, pois sem Deus não somos ninguém. Então, né, gente? Para finalizar, você viu aí sete direitos que às vezes muita gente acha que não sabe que tem. É bom a gente sempre estar atualizado porque essas leis vão mudando, como eu disse, a CLT, ela tem sofrido algumas... Ela foi enxugada, ela foi enxuta em algumas situações, então é bom a gente estar sempre se atualizando em relação a isso. E para finalizar, vou falar aqui sobre o 1º de maio, que é o dia do trabalho, o dia dos trabalhadores. Esse dia do trabalho, ele é fruto de uma série de greves que ocorreram em várias cidades dos Estados Unidos, lá em 1º de maio de 1886, justamente exigindo alguns direitos que os trabalhadores não tinham. Como eles ganharam, eles ganharam esses direitos, não só nos Estados Unidos, mas em outros países, como o Brasil, ficou instituído o dia do trabalho, lembrando disso aí. Certo? Então daqui a alguns anos, quando você começar a trabalhar, fique ligado nos seus direitos e se você for assalariado pela CLT, se o seu regime de trabalho obedecer a CLT, é bom você conhecer os seus direitos. Valeu? Até a próxima semana, galera. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!